Eu sinto por fé em meu coração a tua presença, Senhor Jesus. Por ela eu vivo em comunhão, criado por tua divina luz. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reinará o céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. A tua gloriosa promessa ao Deus, em meu coração veio habitar. Desfrutou por ela os sons dos céus, enquanto na terra peregrina. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reinará o céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Transporta de bênçãos meu coração, alegre me sinto em ti louvar. Em prova, angústia ou aflição, a tua presença vem me alegrar. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reinará o céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador.